Se você for pensar o que é um artista, ele é um cara fora do hábito, entendeu? Porque qualquer obra é um desvio. Ou o cara transforma muito aquilo que você experimenta, ou então ele insiste naquilo que você experimenta. Então ele repete uma paisagem e você fica ali parado naquela paisagem que você passa por ela, você não para naquela situação. E quando surge o vídeo, quando você tem uma nova tecnologia, é uma tentação enorme para um artista que está ali perto usar isso para se deslocar. Então eu acho que esse grupo, não só a Letícia, mas o grupo que é esse grupo pioneiro, estava muito ligado a essa questão da experimentação. E acompanhando isso no trabalho de outros artistas, estudando outros artistas, surge aquilo como uma provocação, como um desafio. Então eu acho que o vídeo foi o desafio daquele momento. Como hoje, você poder fazer uma coisa com o sensor, com o computador, com a rede, com o satélite, também é um outro desafio. E muitos desafios, eu acho que a Letícia hoje, talvez experimentasse. A Letícia ficava dizendo o tempo todo que quando ela se aposentasse, ela ia fazer videogame. E isso, ela falava isso em meados dos anos 80. Ou seja, você imagina, em meados dos anos 80, uma cientista que é, de vez em quando, artista, um, dizer que quando ela se aposentou, ela queria fazer videogame. E ela comprou toda uma biblioteca de coisas ligadas a como fazer um videogame. Mas o vídeo e as coisas que eles fizeram com xerox, com arte postal, etc. Tinha também toda uma questão ligada à arte conceitual. Porque acho que a Letícia era uma artista que, embora ela trabalhasse no início com uma certa arte, que era, digamos assim, as artes plásticas no sentido mais tradicional, ou seja, a pintura, o desenho, sobretudo a gravura, que foi o meio que ela mais usou, ela começou a fazer, a partir dos anos 71, 72, por ali, uma série de coisas, e sobretudo em 74, quando ela chegou no Rio para fazer o doutorado, uma coisa que tinha um acento conceitual muito forte. Era muito conectado com a produção artística da arte conceitual. E eu acho que o vídeo vem, em parte, por aí. Em parte, pela tentativa também dos artistas daquela época de experimentar a dimensão temporal. Eu acho que a força do trabalho da Letícia extrapola os meios utilizados. E quando eu falei de milagre da multiplicação, eu acho que esse milagre está na obra, a nível dos vários estratos que compõem a obra, inclusive estratos que são técnicos ou tecnológicos, se você quiser, mas está também numa coisa que eu acho que, eu só fui talvez perceber isso mais claramente agora, que é o fato de que o trabalho, como que diz para a gente assim, faça você mesmo. Ou seja, o milagre da multiplicação, ele está no fato de que essa intensidade do trabalho e a simplicidade do trabalho, ele passa para quem está lidando com o trabalho, a sensação de que aquela pessoa, ela também é uma artista de alguma forma. Ela não tinha uma postura de dizer assim, eu sou artista, eu tenho a pretensão de fazer uma coisa de arte que seja arte, etc. Ela tinha uma necessidade de expressão, uma vontade de encontrar as pessoas, de compartilhar com as pessoas de certos problemas, de experimentar, de vivenciar, e essa inquietação a levava a fazer essas coisas. Mas ela nunca teve nenhuma pretensão de demarcar qualquer coisa no campo da arte. Eu discordo profundamente dessa coisa do faça você mesmo, porque eu me sinto com a Letícia como eu me sinto, quando eu leio a Clarice Lispector, por exemplo, eu tenho vontade de escrever, eu tenho vontade de escrever, mas eu sei que a Clarice não está nem aí para isso, entendeu? A Clarice, ela está falando tão introspectivamente do universo dela, ela não está me dizendo para escrever, ela está fazendo tão verdadeiramente uma coisa dela, que é nisso que ela me move. E a Letícia, a mesma coisa, ela não tem esse convite, ela não está, tanto o André está dizendo uma coisa para um lado e outra coisa para o outro lado, porque ele sempre está dizendo que ela não se vê como artista, porque ela sai fazendo as coisas, então não pode ter nisso esse convite manifesto. Eu acho que totalmente pelo inverso, ela não fala você mesmo, faça isso que eu estou fazendo de jeito nenhum, ela é muito elegante, muito discreta, e ela está fazendo e exibindo aquilo que para ela é mais visceral, e que, portanto, não pode ser feito por outra pessoa. Tem duas implicações no que eu estou dizendo. Uma tem a ver mais com uma questão que foi lançada muito precisamente pelo Boss, quando ele diz que todo mundo é artista. Quando o Guimarães Rosa diz para a Clarice, é, quando eu leio você, eu sinto que é a vida, que é como se fosse a própria vida, e quando eu me leio, é como se fosse literatura, e quando eu leio você, é como se fosse a própria vida, a diferença é exatamente essa, entendeu? Você lê a Clarice no Espectro, você tem a sensação, e aí eu concordo com a Cátia, de que é a vida, a vida, sem dúvida, é da Clarice. Não a minha nem a sua, mas aquilo me toca nesse ponto em que a simplicidade da coisa, no sentido de que eu não vejo aquilo como literatura, ou seja, como uma coisa complicada, que seria necessário aprender a fazer, para, é claro que isso é falso, no sentido de que você olha para uma Clarice, você vai sentir a dificuldade de você escrever como a Clarice, mas a Clarice nunca diria para alguém, faça isso como eu fiz, não isso. Nesse sentido, eu acho que assim, a obra da Letícia, é claro que eu não sou tão ingênuo, inocente, ao ponto de pensar que não tinha toda uma coisa conceitual, e ali não é uma coisa inocente, espontânea, não estou fazendo um apelo ao espontaneísmo, não é nada disso, mas a gente sente na obra, esse apelo, essa coisa, olha, eu estou fazendo, a minha vida é isso, estou usando um meio, estou criando um processo de expressão de uma tal simplicidade, que dá a gente essa sensação, de faça você mesmo, entendeu? E eu atribuo isso a um milagre da multiplicação também, entendeu? Ah não, ah não, agora vai ser uma análise. A multiplicação, a um milagre da multiplicação, ele é interno à obra da Letícia, no sentido de que essa obra é múltipla, ela é um plano de multiplicidade, um plano de imanência, que implica numa certa multiplicidade interna, é esse plano, mas ela também é múltipla no sentido de, ela sai para fora nesse movimento do faça você mesmo. Eu acho, sinceramente, quando eu vejo, eu acho que é muito mais interativo do que muitas obras interativas, nesse sentido. Aquilo me toca, me dá vontade de fazer, mais do que, num nível de profundidade maior, do que aquelas coisinhas que você fica apertando o botão, ativando o sensor, fazendo uma coisa, não sei o que, e tem a sensação de que você é com o autor daquela obra. O André me deu uma vez, presente de aniversário, o livro do Luiz Pirandello, Um Nenhum e Cem Mil, que eu gostei demais, que eu fiz um trabalho, e acabei realizando um trabalho, a partir do livro. E o livro narra a vida de um personagem, que começa da maneira mais banal, esse personagem é um diretor de banco, um gerente, e com isso ele tem a mulher, a casa, o trabalho, e a partir de uma observação que a mulher faz um dia no café da manhã, que o nariz dele tomba um pouco para a direita, ele não concorda com aquilo, pergunta ao amigo, o amigo diz que, além disso, o olho também tem problemas, e ele se dá conta de que a percepção que ele tem dele mesmo discorda, é discordante da percepção que os outros têm. E ele caminha nesse livro tentando capturar qual seria esse verdadeiro. Então, ele olha para o espelho, escapa do espelho. Evidentemente, essa história só poderia terminar em loucura. A nossa experiência contemporânea, de artistas que são professores, que são curadores, que nós somos isso, mas também muitos outros são, ela é uma multiplicidade particular, ela é uma coisa que dá uma visão particular para todas as coisas. Nessa nossa experiência como artista, a gente procurou contribuir dando, em algumas situações, um formato instalativo para os vídeos, ou para os audiovisuais, porque ela fazia audiovisual. Existia toda uma técnica, uma tecnologia do audiovisual. E a gente recriou isso a partir do vídeo e da edição. Se a gente pega os vídeos da Letícia, em que ela age, em plano e sequência, e cria uma determinada ação. E essa ação está ligada a certas questões que são muito parecidas, e você faz toda uma parede projetando esses vídeos, criando quase como uma instalação, criando uma instalação que envolve, digamos, quatro vídeos, cinco vídeos e tal, e que você olha, obviamente, e tem uma compreensão desse trabalho como se fosse uma única peça, e não cinco vídeos separados. Um vai potencializando o outro, e eles têm uma conversa muito particular, muito interessante. Essa espacialização, ela vira uma instalação. você parte de um vídeo que foi feito como single channel, para ser mostrado em uma TVzinha, e cria uma ampliação extraordinária dele, e além dessa ampliação, você cria uma conversa, e potencializa cada um desses vídeos. A gente tem conseguido, inclusive, pensar a obra para cada espaço. Por exemplo, lá no Manda Bahia, a gente fez uma instalação, uma verdadeira instalação, muito especial, não só do Casarão, com esses vídeos, e mais o armário de mim, que é um audiovisual, que, de uma certa forma, enquadrou os vídeos, e repotencializou esses vídeos, mas na capela, a gente fez uma coisa semelhante. Tem um vídeo da Letícia, que eu fiz umas fotos do corpo dela, e que, posteriormente, ela usou primeiro como foto, e depois ela usou como vídeo. Ou seja, ela juntou essas fotos num vídeo, onde essas fotos ficam aparecendo, desaparecendo, e ela fica dizendo pronóvis, ora pronóvis, pronóvis, ou seja, rogai por nós, e isso virou uma reza, e, portanto, na igreja do Manda Bahia, a gente projeta no altar o vídeo, e nas laterais da nave da igreja, a gente faz uma exposição com as fotografias, inclusive algumas fotografias que não estão no vídeo. Então, quer dizer, isso, obviamente... E aí tem o som, que ela fica dizendo, ora pronóvis, ora pronóvis, e aí é muito lindo, aí é uma reza. Ora pronóvis, eu tenho falado para a pessoa, não, você tem que ir na exposição, mas olha, é como se eu não tivesse nada a ver, é como assim, eu não estou falando do meu... eu estou dizendo assim, eu estou feliz pelo que a gente conseguiu fazer, pelo trabalho, eu acho que o curador, quando consegue fazer o seu trabalho, de alguma maneira ele desaparece, porque é para fazer, é para tornar visível a obra do artista, entendeu? Então, você, a gente desaparece. Pronóvis. Pronóvis. Ora pronóvis. Ora pronóvis.